Bateria, como é que tá? Tá piscando Buracão do LED Car Tá despencando aí, mano Ixi Mais buraco Engraçado que os buracos não é assim Um aqui, um ali não Quando junta, junta todo mundo Os buracos aqui andam de galera Quando junta, junta tudo em um lugar só Ó, tá curvando aqui E tome buraco Tô com três baterias, né? Uma já descarregou Tem essa na câmera aqui SJCAM também As duas, né? Original E tem uma Xing Ling Que dura pouco menos tempo que as SJCAM Aí vamos voltar pelo mesmo caminho Que a gente gravar ali Simão, tá? Entradinha ficou legal aí, ó O buraqueiro ainda puseram fogo ali ainda Os pneu queimado num trem ali E o tempo tá fechando pra chuva, mano Essa estrada aqui com chuva não deve ser muito boa Aqui já vai só ter outra melhorada de novo Olha como é que pra lá o tempo já tá bom, ó Pra cá já tá carregado Vamos moderar nas curvas Aí mais buraqueira Um buracão aqui, ó Um buracão aqui, ó E tome buraqueira Na contramão Demorei a decidir que aí eu virar na contramão Acabei passando na beirada do buraco Rapaz, termo de descida, hein? Tome buraco Pedalho descida O que é que é esse lugar aqui? Gruta, capela Banheiro Olha que lugar maneiro, mano Uma gruta aqui Depois a gente volta e vamos parar ali Pra fazer umas fotinhas, umas imagens ali Um garoto Um gato Um garoto Um gato Umbil A cidade lá embaixo A câmera tá pegando com a do mato aqui, né? Um gato Muito chão para descer ainda. Serra de Senhora dos Remédios, a estradinha estreita, se desmoronar um barranco, pedra, alguma coisa, fecha o caminho e não tem nem como fazer uma via alternativa na lateral porque a lateral aqui ó, é uma ribanceira. Acho que é que é um bicho morto, né não? Ah, Japão, é, tinha me esquecido dessa localidade aqui mano, lá embaixo é o Japão, tinha até me esquecido, e tome buraqueira aqui de novo, rapaz, não tá nem lembrando dessa localidade Japão mano, é mesmo, nossa quantos anos a gente passou pra jogar futebol, lembro, a gente passava aqui de ônibus né, ônibus é alto, aí via localidade lá embaixo, buraqueira buraqueira, 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 aqui embaixo é uma ribanceira mesmo, acabou com cair aqui, vai ficar rolando uns 3 dias até parar lá embaixo, pô, o asfalto tava tão bacana ali pra cima mano, aqui já começou a vacarar de novo, também é desviado o buraco aqui na contra mão aqui nas curvas, complicado né, dar de cara com caminhonete aí, caminhonete passa esses buracos aqui tranquilo. e aí 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 restaurante bacana isso aí, bem arrumadinho né, não? e aí e aí e aí e aí O cara dando um grauzinho ali. Acho que ele ia dar mais um grauzinho pra gravar. Lombadinha 150 metros, tomara que seja só lombada não tem a buraqueira, né? Acho que tem buraqueira ainda, né? Tá gravando ainda? Tá. Chegamos! Ou não chegamos? Chegamos e mais um buraco! Carazão, hein? Que top, hein? Show de bola! Essa sinalização está indicando o quê? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Tô trombado, tô achando que é algum distrito, localidade, alguma coisa. Opa, passando uma pedra ali! Lombadinha 300 metros! 150 metros! 150 metros! Casa também bonita, ó! Só casa bonita na entrada aqui, mano! Alombadinha aí! Uma capelinha! Uma capelinha! Uma capelinha de uma poupada! Uma capelinha de uma capelinha! E, ouçando uma capelinha! Não lembro de mais nada aqui! Eu lembro de um campo de futebol! Cabe! Casa da Costura... Eu lembro de um campo de futebol, é... Onde era o parque de exposições da cidade! de resto eu não lembro mais nada é muitos anos que a gente veio aqui jogar bola esse time de Várdia UBS Fica ligado na buraqueira aqui né Fica ligado Fica ligado agora aqui fiquei perdido acho que é pra cá né acho que é pra cá chegamos na cidade chegamos chegamos rapaz eu não lembro nada que nem na entrada da cidade eu lembrava né na dica de nada só meti na câmera aqui galera vou pausar o videozinho por aqui não ficar longa a gente grava agora dentro da cidade é Obrigado